Olá pessoal, tudo bem? Hoje uma dica do WhatsApp, você fala muito com uma pessoa Tá, você não quer ficar abrindo o WhatsApp, aí procurando, você tem lá mil contatos, mil conversas Não é legal, certo? Que tal você colocar isso na home do seu celular? Vamos lá fazer? Então essa pessoa aqui, eu falo muito com mim mesmo, certo? Eu vim aqui, nos três pontinhos, e aqui, ad chat, shortcut Olha lá, adicionou, agora como é que eu vou na home screen? Aqui, ó, tô eu, então isso ajuda muito Opa, eu venho aqui e coloco aqui, ó Pode ser familiares, pode ser médicos, pode ser clientes, fornecedores Isso vai ajudar bastante Agora quando quiser falar comigo, eu clico aqui, ó, já tô aqui Oi! Certo? Pode ser As pessoas que você tem mais contato, você tem, sei lá, uma figura pública, alguma coisa assim Vai ajudar demais Ah, não, eu quebrei a amizade com essa pessoa, não quero mais Bato aqui Eu clico aqui, seguro E quero remover, não quero mais falar com essa pessoa Né, sei lá, deixou de ser cliente Separou Ou evoluiu a óbito, sei lá Né, por algum motivo você não quer mais Que seja um acesso Porque senão eu tenho que ir aqui no WhatsApp Imagina que eu tenho um monte de conversas E aí Simplesmente não vai Não vai ser fácil de achar Mesmo com procura Assim, super rápido Espero que essa dica tenha ajudado Então Aproveite, se inscreve no canal Pra receber as novas atualizações Né, o sininho Vamos dar uma passada aqui de chapéu, né Se você gosta dos nossos vídeos, dos nossos tutoriais E usa bloqueador de propaganda Não só pra mim Mas todos os outros youtubers E outras redes de vídeo Se o vídeo foi útil, interessante Desativo o adblock Eu faço isso Tá Uso o adblock Quando o vídeo é legal É interessante Eu revejo No mudo Coloco no mudo E revejo o vídeo Perfeito Mas se você gosta mesmo do conteúdo E quer nos ajudar financeiramente Nós temos o nosso pico Tudo tá aqui embaixo Aqui no banner inferior Então nós temos O nosso pico 26, 30, 27, 7, 5, 8, 50 Ou nós temos o clube de membros Então Nós oferemos Algumas coisas adicionais Extras do canal, né Então dá uma olhada lá nos planos Se te interessar Por favor, né Se inscreva Vai nos ajudar Muito Perfeito Todo mundo nos ajuda Ou deixa aqui seu comentário Dúvidas, sugestão De tutorial Sugestão de dúvida Que vocês não estão conseguindo fazer Perfeito Além do YouTube Eu tenho uma empresa de hospedagem De websites Conteúdoanimal.com.br Barra sites Dá uma olhada Já tem o site Dá uma olhada ali Tá pagando mais Entra pro nosso time A gente faz a migração dos arquivos Gratuitamente Mas pra você que tá começando na internet A gente ajuda tudo na parte burocrática De escolher o domínio Por exemplo Meu domínio é Conteúdoanimal.com.br Super importante também Nós temos patrocinadores no canal Eles apareceram no início do vídeo Mas vão aparecer agora Mas eles estão aqui embaixo Na descrição Então Confere lá Os serviços Os produtos Que essas pessoas Comercializam Pessoas Barra empresas Deixa aqui Seu comentário A gente tem vídeo Todo dia Um de manhã Um à tarde É isso E bora Bater papo Certo E agora Mais fácil Que você pode Colocar no Home Screen Fui Tchau Tchau Tchau